A escala cromática, é só um exercício ou também é música? Todos os instrumentos, seja ele de tecla, de corda, de sopro, tem um exercício típico de escala cromática para a gente fazer. O que é a escala cromática? É aquela escala que tem todas as notas musicais, desde a primeira até a última, até a décima segunda, passando pelos sustenidos, pelas notas naturais. E é um excelente exercício técnico para a gente soltar os dedos, ficar com uma destreza boa nas mãos, mas como é que a gente faz para passar daquele ponto que é só um exercício para poder virar música de verdade? E nada melhor do que aprender com os grandes mestres da música. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas composições de músicos da música popular, que usam essa escala de uma forma bem inusitada, e às vezes até ela é inteirinha ali, na sua forma, como se fosse um exercício, mas que soa super musical. Escala cromática no bandolim. Escala cromática na guitarra. Escala cromática no piano. Escala cromática no piano. Amém. 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 Então, será que tem algum segredo para a gente transformar um exercício que é meramente mecânico, meramente técnico, em música, em criatividade? Acredito que se a gente ficar sempre repetindo os exercícios de uma mesma forma, com a mesma linearidade, começando no mesmo ponto, terminando no mesmo ponto, o que vai acontecer é que não vai ter criatividade, não vamos exercitar a criatividade, somente a parte mecânica. E o interessante é, nesses casos, assim como você pode fazer com uma inversão de acorde ou com uma improvisação num solo, é você pegar o exercício técnico e variar no ritmo, variar em saltos de corda, por exemplo, quando você for treinar no seu instrumento. Nos dois exemplos anteriores do Telonius Monk, vocês viram que tinha pedaços da escala cromática, mas ela inteira, inteira, só apareceu em um momento na música Straight No Chaser. Nos demais momentos, a gente tinha pedaços da escala, e uma coisa muito importante que estava acontecendo era a ideia rítmica, porque a ideia rítmica era o que justificava ter aquele monte de notas seguidas umas das outras, ter uma coerência, um sentido musical. No próximo exemplo que a gente vai ver, continua a mesma ideia, são trechinhos, são pedaços da escala cromática que aparecem, mas também a escala cromática é inteira e ela é colocada de uma forma muito bacana, vocês vão ver a seguir. Música 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 Isso aí pessoal, então vocês viram que tudo que a gente tocou aqui tem uma partitura rolando lá embaixo para você acompanhar, tocar junto, então não deixe de estudar, que é muito importante. Obrigado por terem ficado comigo aqui nesse vídeo, e fiquem de olho que sempre vai ter algum assunto específico do bandolim também aqui no nosso canal, para você aprimorar seu conhecimento. Muito obrigado pela presença, pela audiência, vamos fazer música. Música Música Música